Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff dará posse hoje ao novo ministro da Educação, o professor doutor Renato Janine Ribeiro. Ele assume no lugar de Cid Gomes, que entregou o pedido de demissão à presidenta no dia 18 de março. Vamos saber mais conversando com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto e vai acompanhar a cerimônia de posse. Bom dia, Luana. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos. O doutor em filosofia Renato Janine Ribeiro, novo ministro da Educação, é professor titular de ética e filosofia política da Universidade de São Paulo. Ele tem 18 livros editados, além de inúmeros artigos e ensaios em publicações científicas. Em 2001, Renato Janine Ribeiro recebeu o prêmio Jabuti de melhor ensaio. O novo ministro da Educação foi membro do Conselho Deliberativo do CNPq, integrou o Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e foi diretor de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPS. Além disso, Renato Janine Ribeiro atuou como membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Avançados da USP e é membro do Conselho Superior de Estudos Avançados da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A posse do novo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, está marcada para começar daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã e vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Voltamos com você, Daniele. Obrigada, Luana. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a posse do novo ministro da Educação. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto